Olá, muito obrigado por vir a mais esta live da nossa série Educação pelos Contos Brasileiros Hoje um dia importante que é o debut do autor José J. Veiga aqui na nossa série Nós vamos nos valer do conto a máquina extraviada para a ilustração da nossa reflexão de hoje José Jacinto Pereira da Veiga, um goiano de Pirenópolis, nascido em 1915, falecido em 1999 Eu não sou um grande conhecedor da obra do J. J. Veiga, como ele é mais conhecido Comecei a estudá-la muito recentemente e há uma edição, inclusive da obra dele Todos os contos estão reunidos dentro desta edição Que já conta por si muito da proposta que tem aqui Vocês estão vendo? É meio uma barcaça, um caminhão, um piano e um galo Ele trabalha muito essa questão do realismo, do absurdo De algo muito inocente, algo muito absurdo dentro de um cotidiano E este nosso conto ele vai mostrar um tapa na cara De uma ilusão coletiva Não é porque uma ilusão seja coletiva que ela deixa de ser ilusão Uma escrita muito bonita, uma fluidez muito notável Seguramente J. J. Veiga vai contribuir, os contos dele vão contribuir Com novas ilustrações de outros temas que nós vamos trazer Estou realmente conhecendo este autor e apreciando demasiado A nossa reflexão hoje é sobre a sociedade do espetáculo Bem, isso é um tema imenso, imenso Tem múltiplos vieses para explorar Nós vamos explorar alguns dos vieses Vamos explorar sim a superfície, o verniz O verniz do assunto Um assunto que passa pela questão da liberdade humana Passa pela angústia humana Passa pela própria condição do homem A renúncia da sua liberdade A questão da sociabilidade possível, do poder Não é um assunto novo, é um assunto antigo O nome sociedade do espetáculo pode ser novo Mas assim, nomes novos para coisas antigas Uma bibliografia essencial para ingressar no assunto Essa que eu selecionei aqui Primeiro a República de Platão A República de Platão é uma das mais importantes obras Já escritas na história da humanidade E lá já é trabalhado desde a partida A preferência humana pela aparência do que pela essência Como há a preferência por parecer que é Mais do que ser Pareço que sou, pareço que tenho Mais do que sou ou tenho Essa é uma tônica grande na obra Já tem aqui elementos para mostrar Já está em Platão todos os elementos para mostrar A questão da manipulação das consciências E o próprio mito da caverna de Platão Está aqui dentro da República Em que ele vai fazer, na minha opinião As maiores obras da humanidade, como eu falei Já tinha ali um grande ensaio de sociologia E um paralelo que a estrutura social E a estrutura da psique individual São mais ou menos iguais Em termos de grandes linhas Então, o jeito que o indivíduo se manipula É o jeito que a sociedade se manipula Seja na questão do poder, na divisão de classes Na acomodação dessas classes e etc Bom, obviamente ele não usou o termo Sociedade do espetáculo Ainda que ele decomponha vários elementos De uma necessidade espetacular Para justificar essa aparência de coesão Não há coesão dentro da cidade Não há coesão plena, facilmente dentro da obra E o espetáculo faz, às vezes, esse fingimento de coesão É uma coesão de superfície Que mitiga, disfarça a interior Aí eu tinha que separar, evidentemente, o trabalho do Guy Debord Um filóso sociólogo francês Provavelmente ele que punhou o termo A sociedade do espetáculo Porque, pelo menos, ele é a bibliografia de referência sobre isso Onde está expressamente desenhado o espetáculo E é uma obra recente Um autor do século passado Quase contemporâneo Não sei a data exata dele Mas li a obra É uma obra boa no sentido que se podem colher muitas coisas boas É uma obra que tem um viés marxista muito grande E de um trabalho de alocar essa dimensão do espetáculo A um esquema capitalista A uma crítica capitalista Que até é verdadeira Só que, como a minha perspectiva filosófica é mais ampla Eu venho desde Platão Para defender que é da estrutura das sociedades Uma dimensão espetacular Então, o Debord tem aí os seus propósitos políticos Porém, é uma obra que tem muita coisa boa para tirar Pode perfeitamente filtrar qualquer viés de qualquer autor Isso é uma coisa importante, gente Não é porque o autor tenha viés político qualquer Que deve ser rejeitado O que você deve é ler autores todos criticamente E filtra o que é adequado e o que é inadequado De qualquer forma E aí é aquele rançozinho do filósofo Não se esqueça, eu sou filósofo O pessoal acha que essa série é de literatura Não, essa série é de uma reflexão sobre um assunto Ilustrada por um conto maravilhoso Mas a perspectiva é filosófica A perspectiva filosófica é muito ampla Então eu falo de termos muito mais amplos Que um olhar sociológico Sem desmerecê-lo ou sem negá-lo Mas assim, são ângulos de visão Pois outras obras importantíssimas Sobre o tema É a Sociedade do Cansaço Do Churran Está muito famosa essa obra Uma obrinha curtinha Mas muito bacana Por mais que ele não usa a expressão Sociedade do Espetáculo Ele está trabalhando de algo muito paralelo O espetáculo cansa Cansa Ele tanto cansa Porque o que é vazio O que é vácuo É entediante para mais Ele vai nos minando Então ele nos cansa Ao mesmo tempo que o espetáculo cansa Nós ficamos no espetáculo porque estamos cansados Nós estamos cansados de viver O espetáculo é uma forma de uma vida Que troca a representação Então eu vou expectar Vou ser espectador das vidas Espectador de algo Para não fazer a minha vida Então o que acontece Isso cansa Porque é um processo anti-orgânico Não é uma das hipóteses Então ao mesmo tempo que isso me cansa Porque eu estou cansado Eu fico lá É um ciclo vicioso Muito grande Então assim Eu diria que é uma elaboração Do trabalho aí Que vem já do Debord Com um viés mais filosófico Com um viés muito mais filosófico Que sociológico E depois também Um novo avanço no motor Que é a sociedade paliativa É um primor Um primor Sociedade paliativa é um primor E também se aplica muito A sociedade do espetáculo Problema de Platão A preferência humana pela aparência Em vez de essência Ponto Não há alma inocente debaixo do sol Se não raras exceções Jogadores O Debord Dá o termo Sociedade do espetáculo Para esse show público Tá Churran Vê o lado do cansaço Que está associado a isso Tá Perda de potência As pessoas estão No mínimo abatidas Embotadas Tá Terceiro Paliativo Paliativo é aquilo que nunca resolve Isso vai ser muito claro aqui No nosso No nosso conto Tá Ah vamos ver Sobre as perspectivas mais artísticas agora Gente Bizerro de ouro Exato Bizerro de ouro Desde a tradição bíblica A sociedade de espetáculo É uma sociedade Que está Evocando um bezerro O bezerro Olha lá É o espetáculo Tá Expectar Aí tem o lado de expectar De ver De adorar De idolatrar um algo No caso um espetáculo Esse espetáculo Por hora Ele sempre começa com um algo Um ídolo Por exemplo Uma idolatria E depois ele vai ficando difuso A sociedade de espetáculo Hoje ela é difusa Ah estamos adorando o que? Não Adoração Então processo nesse sentido Há um ponto em que eu tenho que adorar Expectar Mostrar-me para ser expectado E mostrar que eu expecto Para que isso seja expectado Eu tenho que me mostrar Para os outros Que eu estou lá no espetáculo Aplaudindo Para que por sua vez Isso seja um espetáculo Isso é rede social Gente A rede social está exatamente nisso Então as pessoas estão idolatrando Algum espetáculo qualquer Mostrando-se Neste ato Para que elas por sua vez Sejam um espetáculo E aí toda a aversão Representada da vida No espetáculo Ela por sua vez Substitui a vida real Bom Essa é uma grande abordagem Do espetáculo Aí eu coloquei aqui Eu queria pôr ritos orgíacos Mas podia ficar um pouco forte Eu pus o Coliseu Onde tinha os shows Dos gladiadores Que eram espetáculos Espetáculos Esse espetáculo Do gladiador É uma extensão Dos ritos orgíacos Os ritos orgíacos Nas primeiras sociedades Eram shows Festivais Que as pessoas iam para orgias Inicialmente sexuais Ou não sexuais Ou ambas É algo de intenso É algo Que tem um certo sentido De brutalidade De uma força De um grupo E essa pseudo Força Obviamente É um conjunto De fracos Que substitui Essa fraqueza Por um senso De amparo Um senso De coesão Que superaria As diferenças E os desamparos Individuais De cada um Dentro de algo Muito intenso Então quando a gente Fala de orgia Propriamente dito Até com a matiz sexual É algo intenso Orgasmático Então quando eu jogar isso Para um patamar Ir lá ver o show Do gladiador Um matou o outro Esta intensidade Este ardor Faz parte do espetáculo E outro viés Em que a gente Vai ver do espetáculo É Que é a questão O ponto Do Christian Andersen As roupas novas Do imperador Espetáculo É tudo fingido E todos sabem Que é fingido Menos a criancinha A criancinha Era inocente Então vai lá O rei Passou de bobo Todo mundo sabe Que é bobo Porque todos Que estão jogando Espetáculo Sabem que são bobos Sabe que são bobos Sabe que estão Se abobando Para caber No próprio espetáculo Isso mesmo É um espetáculo É um viveiro De carente Então as pessoas Se abobam E há um pacto Dentro do espetáculo Há uma cumplicidade Olha eu não quebro A tua ilusão Você não quebra a minha Essa é a grande questão O espetáculo É uma grande figura Das ilusões Então vamos criar Tudo Uma utopia Uma distopia E ela tem sentença Espetacular Para a gente Se prostrar É o meio De justificar Óbvio que é uma Pseudo justificativa De eu recusar A produção Produção de mim Produção da minha vida Produção do meu estilo Do meu caráter Do minha travessia Então eu vou para o espetáculo E fico lá no espetáculo E quanto quanto maior É o vazio Que eu tenho em mim Mais intenso Eu aplaudo Eu falo Vejo E etc É bem vindos A dia a dia Então é assim É uma vida em falso Né gente Mencionei que é uma vida De giro em falso Nunca pode acabar Não stop the show É a frase que se diz E a espectador De algo Ao invés de ser Autor De algo Essa é a grande questão Do espetáculo Ai Como é que isso ameniza Socializa O espetáculo É uma forma socializada Dessa Angústia É uma pseudo fusão Ponto Vamos começar a leitura Do conto A máquina extraviada Você sempre pergunta Pelas novidades Daqui deste sertão E finalmente Posso lhe contar Uma importante Fique compadre Sabendo que agora Temos aqui Uma máquina imponente Que está entusiasmando Todo o mundo A escrita é muito bonita Vocês vão ver Como é que ela é límpida Como que ela flui Um texto muito curto Então é uma narrativa De alguém A um compadre Já tem uma antídica Que nós estamos no sertão Sertão dá aquela ideia No mínimo de monotonia Mas tem uma coisa importante Ah Vai ter um destaque Uma máquina imponente Que está entusiasmando Todo o mundo Voltou a dar uma ideia De poder Imponente Máquina Entusiasmo Em Antídice É um senso De ir no sertão Ah Não deve ter nada Deve ser entediante Deve ser rotineiro Alguma coisa Assim Isso nos instiga Isso dá uma atenção Desde que ela chegou Não me lembro quando Não sou muito bom Em lembrar datas Quase não temos falado Em outra coisa Ponto Virou um espetáculo Que se chama Concentrado Existe Existe segundo a tese Do Debora Os espetáculos Concentrados E os difusos Aqui a gente ainda Está numa figura Do concentrado Só que do concentrado Para o difuso É assim É um fio de cabelo A fronteira A fronteira divisória O difuso São as coisas No modo geral O jeitão Show business A coisa geral Da sociedade Sai de um espetáculo Tudo é espetacular Quase não temos falado Em outra coisa E da maneira Que o povo aqui Se apaixona Pelos assuntos Mais infantis É de admirar Que ninguém Tem abrigado Ainda por causa dela A não ser os políticos Sim Todo espetáculo É um princípio De coesão É um princípio Mas é obviamente Uma falsa coesão A sociedade precisa Se valer Dos seus espetáculos Para fazer A vida social Ser minimamente possível Os romanos Chamavam isso De paz Como pax A pax social Então Quer deixar as pessoas Em paz Faz um diversivo Qualquer É uma paz Obviamente de superfície Não supera Problemas reais De ninguém Mas é diversionista Menos os políticos Por quê? Porque é o manejo Do poder Quem controla O espetáculo Quem consegue Entreter as pessoas Para fora Do dia a dia Concreto Realmente Tem um poder gigante O maior busca De todas as pessoas É solucionar O seu desespero existencial Imediatamente É o problema imediatista De um destino De isso E etc Então obviamente Quando há um poder De criar espetáculo Particularmente Aqui um espetáculo Concentrado É um problema De poder Então os políticos São os primeiros A brigar pelo poder Política é poder Pelo poder A máquina chegou Uma tarde Quando as famílias Estavam jantando Ou acabando De jantar Uma coisa Meio fortuita Tem um lusco-fusco Aqui Vocês vão ver E foi descarregada Na frente da prefeitura Perto do poder Com os gritos Dos choferes E seus ajudantes A máquina Veio em dois Ou três caminhões Muita gente Cancelou A sobremesa Ou o café E foi ver Que algazarra Era aquela Olha só Novamente Aspecto de tensão Uma monotonia As pessoas Têm hora de jantar Tem um fato novo Ó Vamos lá ver Há uma curiosidade Obviamente É uma curiosidade Ivan Que nunca acaba Mas vamos lá ver Que algazarra Era aquela Como geralmente Acontece Nessas ocasiões Os homens Estavam mal humorados E não quiseram Dar explicações Sim Faz parte Do show Que a coisa Não é muito explicada Você vê isso Meio claramente Na internet É tudo Não é muito explicado Até porque A não explicação O luz confusca Um que de mistério Onde não tem mistério Nenhum Faz parte De um processo Excitatório Que é o processo Do espetáculo O espetáculo O espetáculo nos excita E entre os motivos Porque ele tem sempre Um quesinho de mistério Esbarravam propositalmente Nos curiosos Pisavam-lhe os pés E não pediam desculpa Tem uma arrogância O espetáculo O espetáculo é arrogante Ele é o centro De significação Ele se impõe Ele que está mandando Ele é o bisão de ouro O bisão de ouro é para ser louvado Ele não está lá para servir Ele está lá para ser servido Jogavam pontas de cordas Sujas de graxa Por cima deles Quem não quisesse se sujar Ou se machucar Que saísse do caminho Arrogância Você não quer Tem quem quer É isso que os espetáculos Se impõem Você não vai Problema teu lindo Porque tem quem quer Poder gente Tá, ponto Descarregadas as várias partes Da máquina Foram elas cobertas Com encerrados E os homens entraram Num botequim do largo Para comer e beber Então aquela coisa Uma arrogância Colocar uma coisa Ninguém meio sabe o que é É do bem É do mal Enfim Imagina algazar Muita gente se amontou Na porta Mas ninguém teve coragem De se aproximar dos estranhos Porque um deles Percebendo a intenção Dos curiosos De vez em quando Enchia a boca de cerveja Esguichava na direção Da porta Deboche Por ato deboche Dentro de uma Cria-se uma Instiga-se uma curiosidade Cria-se alguns desrespeitos E alguns deboches Ah, e isso é um processo Que alimenta o desejo O espetáculo Pode conduzir A um desejo O desejo Pode ficar Insaciável A grande questão Do espetáculo Difuso É essa A pessoa quer espetáculo Quer espetáculo Quer espetáculo Mais show Mais show Então Quando a coisa vai ficando Com esse azedume Com essa adversidade Ah, e que o desejo O desejo reprimido Mais excitação Atribuímos essa esquiva Ao cansaço E a fome deles E deixamos as tentativas De aproximação Para o dia seguinte Mas quando os procuramos De manhã cedo Na pensão Soubemos que eles tinham montado Mais ou menos A máquina Durante a noite Viajado de madrugada Então por isso que é extraviada Ficou lá Alguém sem pedir licença Alguém sem dar explicação Alguém arrogante Chegou lá Coisa uma coisa inusitada Algo meio esdrúxulo Algo exótico E montou a máquina No meio de uma cidade Do sertão Máquina imponente Não sei que ano Não foi escrito isso aqui Mas a revolução das máquinas Chegando Aquela ideia Uma coisa que faz Até gente Trinta, quarenta anos atrás Máquina Era ainda uma coisa chegando Os processos da maquinização Da industrialização Coisas De provocar tensões Tá tudo certo A máquina ficou ao relento Sem que ninguém soubesse Quem a encomendara Nem pra que servia Um nonsense Absoluto nonsense É claro que cada qual Dava o seu palpite E cada palpite Era tão bom Quanto o outro Ou seja Aqui é uma ironia Todo mundo tem uma teoria É claro que ele tá com um debochezinho fino Do autor Cada um tinha um palpite Ah vai ver que é isso Vai ver que é aquilo Enfim Aí você imagina Quando a palpitologia Os boatos Aí vai ver aqueles caras Que sabem que não sei quem Dizem porque conhecem Não sei quem Os exploradores Da boataria Tá Tudo faz parte do show As pessoas querem show 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 Enquanto elas pararam pra ver Isso é a vida que parou A pessoa expectando o show Ela já está parasita Na melhor das hipóteses E tá excitada E essa excitação Desvia Dissocia Dos seus pesos existenciais As crianças Que não são de respeitar o mistério Olha lá A tiradinha da inocência Das crianças Como você sabe Trataram de aproveitar a novidade Sem pedir licença a ninguém E a quem iam pedir Tudo um nome Coisa meio sem dono Retiraram a lona E foram subindo em bando Pela máquina acima Até hoje ainda sobem Brincam de esconder Entre os cilindros e colunas Embaraçam-se nos dentes Das engrenagens E fazem um berreiro dos diabos Até que apareça alguém Para soltá-las Não adiantam ralhos Castigos Pancadas As crianças Simplesmente se apaixonaram Pela tal máquina E olha só Ele vai mostrando Uma Ele não A máquina Ele vai nos provocando Uma máquina esdrúxula Os caras lhe colocaram Tiraram a lona Tinha cilindro Coluna Engrenagem As crianças entram Não é uma coisa Que é exatamente algo É meio É meio É meio Nonsense Ele nos provoca Uma imaginação Aberrativa Sabe assim Um elemento No mínimo Lúdico E etc Nós não vamos conseguir Imaginar exatamente Uma máquina É a que vale pela alegoria Que está envolvida Contrariando a opinião De certas pessoas Que não quiseram Se entusiasmar E garantiram Que em poucos dias A novidade passaria E a ferrugem Tomaria a conta Do metal O interesse Do povo Ainda não diminuiu Claro Não adianta vir um sensato E falar Não tem nada O povo É a fúria Do povão O povão Que é novidade Essa novidade Dá uma ideia De progresso A ideia da moda A moda Dá uma ideia Que é progresso Tem nada de novo Mas o cara acha Que a moda É um progresso E agora Como quem não evolui Precisa projetar Falsas evoluções Falsas progressões E alguma outra coisa Qualquer É o que está acontecendo aqui Entendeu Ninguém passa pelo largo Sem ainda parar Diante da máquina E de cada vez Há um detalhe novo A notar Dissecação Aquela coisa Um deslumbramento Um deslumbramento Em cima do Nada A sociedade De espetáculo É a sociedade Nihilista Absolutamente É uma adoração Ao nada Exatamente Porque não tem sentido Ah Não tem sentido Então eu adoro Então como é que chama isso Nihilismo É uma adoração Do nada Uma adoração Do nonsense Quanto menos Eu entendo Ao invés De eu Eu não entendo É um assunto Que no mínimo Eu tenho que dar Dois fotos pra trás Não Mas quanto menos Eu entendo Mas eu me entrego Quando você está diante De algo que você não entende Ou você rejeita Absolutamente Ou você se entrega Absolutamente A sociedade de espetáculo Aqui nesse sentido Não me entrega Absolutamente Ao invés de você Preservar Uma suspensão De juízo E tomar uma decisão Lúcida E pôr na ordem De prioridade Que a primeira questão É você fazer O teu time E não expectar A vida A vida não é pra ser Expectada É pra ser vivida Pra ser decidida Pra ser ordenada E etc Por si Até as velinhas Da igreja Que passam De madrugada E de noitinha Tossindo e rezando Viram o rosto Para o lado Da máquina E fazem uma curvatura Discreta Só faltam Se benzer Elas têm um medinho Apesar do medinho Elas não deixam De ter a curiosidade Isona Ali Homens abrutalhados Como aquele Clodoaldo Seu conhecido Que se exibe Derrubando o boi Pelos chifres No pátio do mercado Sim Macho Valentão Trata uma máquina Com respeito É Um mistério Tem um poder O bezerro do ouro Tem um poder Sabe assim Algo Uma aura Sobre as pessoas Se um ou outro Agarra uma alavanca E sacode com força Ou larga um pontapé Numa das colunas Vê-se logo Que são bravatas Feitas por honra Da firma Para manter Fama de corajoso O falso desafio Olha lá Um falso menosprezo Isso daí não é nada E não é Mas é manifestamente Um emprego do ridículo Para garantir exatamente A força que está devotando Dada A bendita da máquina O show Ah não gostei Céia Como é que é Ah Alguma coisa com uma bravata Arrisonha Nesse sentido E tem que ir ao ridículo Até para confirmar Que eu não Estou rendendo homenagens A esse espetáculo Digno de todas as atenções Superador de todas as diferenças Ninguém sabe mesmo De ar aí Pedante Mesmo assim não quis lavar as mãos E de certa forma Encampou a compra Quando designou um funcionário Para zelar pela máquina É o famoso Eu não assumo a responsabilidade Mas eu quero tirar uma casquinha Isso é política A política é a necessidade De tirar proveito de tudo Qualquer circunstância Isso aí A política não tem uma proposta Que persevera Não tem Quem acha que a política tem proposta Que persevera é de uma ingenuidade Pré-adolescente Uma pessoa adulta não pode ter O uso Espetacular da política A política Espetacularizada O uso dos espetáculos pela política É exatamente para o processo De manter o parasitismo Prenominante Então assim Qual é o processo que dá a paz social Que viabiliza Que de hoje à noite todo mundo dorme Amanhã de manhã está todo mundo trabalhando Esse é o problema para a política Então tem um espetáculo que está gerando isso Beleza E assim vão trocando espetáculos de espetáculos E assim é lá na ave vá Devemos reconhecer Aliás todos reconhecem Que esse funcionário tem dado boa conta do recado A qualquer hora do dia E às vezes também de noite Podemos vê-lo trepado lá por cima Olha a máquina Cada um de nós está imaginando uma máquina Um troço Um negócio extinto Um negócio Bisonho Né Tá Um de buque Isso aqui Duas vezes por semana Ele aplica caol Não é igual O voyeurismo tem um elemento um pouco furtivo O voyeur Normalmente ele gosta de invadir Ele é um espectador Ele quer espectar Mas o voyeur normalmente ele quer ficar um pouco furtivo Ele vai lá e invade Eu vou pegar a luneta Para ver uma mulher nua Ah eu vou ver não sei o que Mas não Ele não quer normalmente se exibir Com o ato de voyeur Ainda que ele queira ficar tudo olhando Aquela coisa Tem algumas sutilezas aí grandes Tem algumas diferenças aí grandes Um dia o senhor colocou uma coisa boa Viu Fernanda Eu vou fazer uma reflexão sobre o voyeurismo Na sociedade de espetáculo a pessoa quer Se mostrar espectando Eu quero mostrar-me coisas minhas para gerar um espetáculo Mas quero mostrar-me espectando também Feito social né Isso aí o dia inteiro Estamos tão habituados com a presença da máquina Ali no largo Que se um dia ela desabasse Ou se alguém de outra cidade Viesse buscá-la Provando com documentos que tinha direito Eu nem sei o que aconteceria Nem quero pensar Ela é o nosso orgulho E não pense que é exagero Ainda não sabemos para que ela serve Mas isso já não tem maior importância Essa é a grande questão Não sei para que serve Mas isso não importa Isso é espetáculo Espetáculo Ele rouba Toda a transitividade Porque ele é um fluxo pelo fluxo Isso mesmo É um fluxo pelo fluxo Ninguém deve muito saber o que é Esse é o maior motivo que eu tenho problemas aqui na casa da Cris Quase todas as abordagens de marketing que eu recebo aqui Falam que eu tenho um gargalo Eles não vão usar essa expressão espetacular Mas eu tenho um gargalo Que eu falo muito o que são as coisas que vão ser ofertadas Eu devia falar menos Para exatamente que a aderção É maior quando o meio do cara não sabe um pouco o que é Mas tudo o que eu sou orientado Ou era Porque eu não segui conselho de ninguém Pelo pessoal de marketing Era para eu espetacularizar a casa da crítica Por intensidade Por uma expressão de muita gente Vindo olha quem veio Quem não veio Mostrar que aqui é um espetáculo Para que o cara venha E contar menos o que é Se ele meio que já sabe o que é Ele meio que não vem Já O espetáculo tem essa coisa Faz parte dele Fingir que todo mundo sabe o que é Meio que todo mundo sabe o que não é nada Mas está jogando um jogo Para ser jogado e de ser visto ali E ser visto enfim É um cinismo coletivo generalizado Então assim Ninguém sabe para que coisa serve Mas tem importância Todo mundo quer coisa Assim ó De derivadas Absoluta né Mas é isso aí Absolutamente isso Mas o vazio humano tem que criar um biseu de ouro né Para justificar que ele se prostra Que ele se parasita E fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades Do estado e de fora que vem aqui Para ver se consegue encontrá-la Ponto Aí o espetáculo gente Se exponencializa Ah O pessoal é tão bom que tem gente que vem ver É a reação do outro Tem uma força espetacular Então ela vale Porque olha lá Como se diz Estão pagando pau Como se fala Ah pá 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 Os caras tão vendo Na expressão vulgar Entendeu Então o valor Não é dado Pela Algo intrínseco Do show É dado Pelo próprio A força de espectáculo Em outras pessoas Não tem que ir com nada A pessoa também diz Como nós estamos falando Entendeu Chegam como quem não quer nada Outros julgadores Entendeu Visitam o prefeito Elogiam a cidade Rodeiam Negaceiam Abre o jogo Papo é reto Quanto cederíamos a máquina É isso aí mesmo O Debora Ele trabalha muito Com a ideia do consumo Quais são os lados bons Da obra dele Em que ele vai dizer Que no espetáculo Difuso O consumismo Ocupa isso As pessoas querem comprar Por quê? Não é pelo valor nenhum Na coisa É pelo peso Por um viés Por um ranço Absolutamente Espetacular Que tem no lato de consumo Que é um espetáculo difuso Está comprando por quê? Não Para comprar Então é um fluxo pelo fluxo Entendeu Felizmente o prefeito Ele confiança E é esperto E não cai na conversa macia Ponto O assunto O nada Não subestime Jamais você deve subestimar Como as pessoas Podem se matar Pelo nada E como as pessoas Podem ser entreguistas Pelo valioso Essa é uma das questões Mais importantes Que está lá na obra A República de Platão Está Ponto E ali é um tapa na cara Uma obra psíquica Uma obra sociológica Uma obra humana Uma obra espiritual É tudo que você imaginar Está lá Isso é muito demonstrado Vou repetir para que não tenha dúvida As pessoas podem se matar Pelo fútil E ser entreguistas Pelo fútil Entendeu Em todas as datas cívicas A máquina é agora Uma parte importante Da sua atividade Você se lembra Que antigamente Os feriados Eram comemorados No coreto Ou no campo de futebol Mas hoje Se tudo Tudo se passa Ao pé da máquina Está todo mundo lá Tá Etc Aquela coisa A máquina E tudo Enfim Tá E é O bezerro de ouro Quer todo mundo Ter o prestígio Vou lá Para ter o prestígio A máquina tem o prestígio Porque eu fico ali do lado Com a participa Olha lá Essa coisa Hoje é mais histriônico Sendo aplaudido Claro Olha só Nova contribuição Riquíssima Da Fernanda Lisboa Histriônico Isso é um temaço Para trabalhar Um temaço Para trabalhar Coisa boa Entendeu Tá com verba Em minha cara Hoje Coisa boa Em tempo de eleição Todos os candidatos Querem fazer Seus comícios A sombra dela E como isso Não é possível Alguém tem de sombrar Enfim Poder é isso O poder não é para todos O princípio Menos Menos Distribuído Aquilo que menos Distribuído é o poder O poder É exatamente O fundamento De todas as exclusões Ponto Guarda isso Nem todos Se conformam E sempre surgem conflitos Claro que é todo mundo Ninguém sabe para que A coisa funciona Ninguém sabe para que A coisa é Ninguém é o pai Da criança Porém Todo mundo Quer tirar Sua casquinha Ponto Mas felizmente A máquina Ainda não foi danificada Nesses esparramos Espero que não sejam Que se matem As As Brigas As escaramuças políticas Mas que a máquina Se preserve Já tem uma carga Evocativa Oxalá Vida longa Para essa máquina O show Não pode parar A única pessoa Que ainda Não rendeu homenagem A máquina É o vigário Mas você sabe Como ele é Ramzinho E hoje Mais ainda Com a idade Então Quem não participa Do furor É desqualificado Ponto É assim que funciona É A pessoa vazia Está sempre vazia De um poder O poder do cara É aplaudir a máquina Quando alguém Não participa Não valida Aquele falso poder dele Ele tem que desqualificar O outro Porque é de poder Que estamos falando É de falso preenchimento E de Soberba De orgulho Que vem isso Não valide As disputas políticas Não valide A vaidade De alguém Hum Você vai ver Como é que o pessoal No mínimo Mas é muito No mínimo Só te desqualifica Exato Em todo caso Não tentou Nada contra ela E ai dele Sim Gente Se aquilo É a droga Que está Que está Mantendo Viva Aquela Sobrevivência Desordenada Se você vai lá Vou fazer uma abstinência Da tua droga Que é isso Está mexendo com uma fera Vira fera Em instantes Enquanto ficarem Nas censuras Veladas Vamos tolerando Estão tolerando Não é que ele É uma pessoa Que tem uma posição Não é que a liberdade De todos É respeitada Não Quem não tem liberdade E monta esses esquemas Desviantes Da sua liberdade Está puro da vida Com quem tem lucidez É Exato É um direito Que ele tem É um direito Estão falando aqui Até como um deboche Eu não tenho respeito a isso Sei que ele andou falando Em castigo Mas ninguém se impressionou Quem está nem aí As pessoas estão no furor Elas querem Na máquina E vive E etc O show 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 Até agora O único acidente De certa gravidade Que tivemos Foi quando Um caixeiro Da loja Do velho Adudes Aquele velhinho Espigado Que passa A brilhantina No bigode Se lembra Aqui tem uma tirada Irônica Para mostrar Os tipos Os tipos As figuras As pessoas As pessoas São pessoas Cada um Tem a sua idiosincracia O velhinho Passa a brilhantina No bigode Prendeu a perna Numa engrenagem Da máquina Isso por culpa Dele mesmo O culpado É o fã Não é o Will O culpado É o fã E não o Will O rapaz Andou bebendo Em uma serenata Em vez de ir Para casa Achou de dormir Em cima da máquina Não se sabe como Subiu A plataforma Mais alta De novo A gente vai imaginando O que é essa máquina É um castelo É um prédio Como é que é isso Subiu a plataforma Mais alta De madrugada Rolou de lá Caiu em cima De uma engrenagem Com o peso Acionou as rodas Negócio tem roda Engrenagens Plataforma Olha a coisa eslúxula Que é isso daí Os gritos acordaram A cidade Correu gente Para verificar a causa Foi preciso Arranjar uns barrotes E labancas Para desandar as rodas Estavam mordendo A perna Do rapaz Aquela coisa Novamente eslúxula Com sangue Grotesco Intenso Ardor Também dessa vez A máquina nada sofreu Ufa Olha o alívio Ufa A ilusão Foi quebrada Felizmente Sem a perna E sem o emprego O imprudente rapaz Ajuda na conservação Da máquina Cuidando das partes Mais baixas Então O show Se você não saiu do show Você se curva ele Se o show Se você se lesou Por causa do show Então você Mendiga Algo perante ele Está lá lavando o pezinho Do ídolo Você quer lavar o pé do ídolo Absolutamente Para todo mundo ver Não é só ir lá Lavar o pé do ídolo Essa é a sutileza Há mais do que uma idolatria É uma idolatria Publicizada Espetacularizada Para eu mostrar Para eu mostrar Que eu estou Lavando isso Uma personificação Da máquina Em certo sentido Em certo sentido Sim Mas tem um elemento De personificação Mas tem uma proposta De difusão Também Há uma coisa Porque ninguém sabe Quem ela é Quem mandou ela lá Ninguém sabe Quem está por trás Então há uma Acima de tudo Há uma curvatura Tá E Enfim Comentário Raros são os que escolhem Não se contaminar Com o banquete do rei E com o poder E aguentam O escárnio do bancinho É escárnio Quando você não valida Você é no mínimo Objeto de escárnio Mínimo Acredito que é um Deusamento da máquina Sim É uma idolatria dela Ela tem tudo a ver Com o bezerro de ouro Vai tratar um bezerro de ouro Como deu O espetáculo Ele passa a ser divino Ele passa a ser como A razão de ser Ainda que ele não leva Para mim Bom A diferença entre a idolatria É que a idolatria Não precisa Normalmente tem uma Espetacularização Mas Quando você fala De sociedade espetacular Ela tem que Além da idolatria Tem que ter muito foco No ficar mostrando Já existe aqui Um movimento Para declarar A máquina Monumento Municipal Por enquanto Talvez por enquanto Seja um movimento Daqui a pouco Vai ser de um movimento O vigário Como sempre Está contra Quer saber A que Quer saber A que seria Dedicado o monumento Claro O vigário Já entendeu Que isso aqui É uma idolatria Ponto Você já viu Que o homem mais azedo Nova Nova e nova Desqualificação do vigário Quando Um argumento Ad homini Ao invés de Enfim Não é objetivo A questão É completamente Politizada O assunto Ad opnum Ad homini E etc Com certeza São feitas As orgias Em frente a essa máquina Ela é uma orgia Ela é um símbolo Orgiago Claro E aí você pode Fazer mais orgias Em cima Um intenso Puxa mais um intenso Entendeu Essa relação Aqui entre as pessoas É o pacto Orgiago É um desespero Existencial Que é superado Pelo excesso De intensidade E dentro De um Pseudo Amparo Grupal Ponto Seu definição de orgia Tenha ou não Sexo Dizem que a máquina Já tem feito Até milagre Mas isso Aqui pra nós Acho que é exagero De gente supersticiosa E prefiro Não ficar falando No assunto Vaidozinho Orgulhoso Que é fazer Uma pseudo Reserva de lucidez É Não Uma falsa Diversidade Pra ter Ah não Mas eu sou Enfim Arroganciazinha Eu E creio Que também A maioria dos munícipes Não espero Dela nada Em particular Sim Entendeu Para mim Basta que fique Onde está Nos alegrando Nos inspirando Nos consolando Não é bem cínico Talvez aqui tenha até um foco Eu não espero nada em particular Se não Que ela mantenha a ilusão Tá Quero que ela fique mantendo a ilusão Fique lá Nos consolando Tem já uma instigação aqui Que ela é o consolo Quem não faz a vida Precisa se consolar Da vida que não é feita Se você precisa do show Porque você tem tempo Para precisar do show Porque você não está fazendo nada É Quem tem projeto Quem está fazendo progressão Não tem tempo Para essas coisas É Uma coisa meio assim E quando você tem tempo Precisa consolar Inspirar Inspirar Para quê? Não tem nada Inspirar Para o parasitismo Talvez não Uma personificação Mas uma necessidade Sim Sim Uma necessidade De achar pai De achar mãe Esse tipo de coisa O meu receio É que Quando menos esperarmos Desembarque aqui Um moço de fora Desses despachados Que entendem de tudo Olhe a máquina por fora Por dentro Pense um pouco E comece a explicar A finalidade dela E para mostrar Que é habilidoso Eles são sempre Muito habilidosos Peça na garagem Um jogo de ferramentas E sem ligar A nós A nossos protestos Se meta Por baixo da máquina E desande A apertar Martelar Engatar E a máquina Começa a trabalhar Já pensou Se chega um cara Com conhecimento E o cara Tem o conhecimento E tem a ação Ele vai lá Pega as ferramentas E põe ela a funcionar Ou seja Uma máquina Extraviada Talvez Está perdida Era uma máquina Com alguma finalidade Para alguém Porque qualquer motivo Se extraviou ali Tá Então era algo útil A priori Que extraviou E aí foi feito Um emprego Consolo Existencial Geral Dessas pessoas Tá E E se isso acontecer Estará quebrado em canto E não existirá mais Máquina Ponto Se a coisa Ficar útil Perdeu razão De ser Esse é o absurdo Que está contido aqui O espetáculo Ele serve Enquanto ele é inútil É exatamente O espetáculo serve Enquanto Ele ministra O subterfúgio Existencial Na hora Que for Para resolver Alguma coisa Ou seja Funcionar Para nada Quebrou em canto Ponto Não serve mais Isso é Cidade espetáculo Eu quero espetáculo Por quê? Porque eu troquei A vida real Pelo uma vida Ilusória Mas assim Não quebra a ilusão Tá Que quebra a ilusão Eu que não quero mais Esse show Eu vou para outro Show Essa A porrada Muito bem dada Num conto curtíssimo Muito bem escrito Muito belo E muito profundo Enfim Enfim Meus caros Debates Você vê um conto Curtíssimo Muito curto Um conto Muito bem escrito Muito pujante Muito lúcido Muito vivaz Uma crítica fina Tá E enfim Tá aí Um tesouro Da literatura brasileira Um tesouro 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 Caríssimos Todo mundo viu O que nós estamos falando De miséria humana Do tipo Me engana que eu gosto Isso mesmo Me engana que eu gosto Platão mostrou Esse texto lá Me engana que eu gosto Eu só quero engano Mas porra Não me desengana Que eu não gosto É isso que está colocado Não me desengana Ponto Muito carregado De futuras reflexões Imensas Dá para você tirar Aqui o problema Do poder O problema Do vazio existencial O problema Do útil Do inútil Da curiosidade Da curiosidade Da idolatria De não sei o que Num continho De quatro, cinco páginas Não subestime Também a força Da literatura Nunca subestime A força da literatura Num continho Do se escreve Tratados Falando de Platão Do Debord Do Chulran Dos mitos Bezerro de ouro Problema orgíaco O Christian Anderson Pronto Um continho De cinco páginas Tá Do J. Veiga Muito bonitamente escrito Ilustra Tudo isso E a gente entende A gente entende Uma dimensão Ilustrativa E a gente entende A própria Inteligibilidade Moral Subjacente Está todo mundo No show E só serve Enquanto for show Na hora que Deixar de ser show Não serve Mais Relações humanas Eu quero alguém Para mostrar Não quero alguém Nem para cuidar de mim Eu só quero mostrar Ah, mas agora Eu me permito Que você me mostre Mas eu também Vou cuidar de você Não Então aquele outro Só é para mostrar Você é para mostrar E para cuidar Eu não quero Isso é profundo Gente Mas isso é condição humana É Vou para a faculdade Só para mostrar Que vou Mas não para fazer a faculdade Não, tudo bem Aqui você vai mostrar Que veio Mas aqui também Tem informação Ah não Então eu não quero E etc A renúncia Da liberdade O apego Ao nada Que é o niilismo A sociedade espetacular É a sociedade niilista Ela é pior Que a sociedade Meramente mesquinha Que a sociedade Meramente egoísta O ser é o padrão Você trocar o ser Pelo ter Tá É uma degeneração Você trocar Inclusive o ter Pelo parecer Parecer que tem O que não tem Parecer que é O que não é Parecer que tem sentido Quando não tem É isso que a gente está falando Na sociedade de espetáculo Fingir ser Fingir ter Sim Isso mesmo Na sociedade de espetáculo Ponto É a vida espetacular A sociedade está muito viciada No que o jargão inglês Chama copium Ok? Copium Fotocópia Homens fotocópia Uma expressão Deve ser unida Copium E opium Ah tá Não Você deu a explicação Que bacana Copium De copium E opium Sim Que é uma fotocópia Mas assim Você deu uma explicação Bem divada Muito bom Daniel Muito bom mesmo Vi que você estava Com o texto aí a mão Gente Pessoal que vem aqui Assistir as nossas reflexões Pô Se leu Do texto antes Que riqueza É uma riqueza Muito maior A gente entende Se encaixa Fica analisando Eita professor Perfeito nas abordagens Sobre Desse Imagina Dionísio É Dionísio Um dia eu quero estudar Dionísio Pá Valeta Um dia eu quero estudar Dionísio Pá Valeta Ele tem coisa boa Tem coisa Galetas Pra coisa ruim E etc Eu participei De um festival Dionísio Um festival de Dionísio Foi aí que eu me envolvi Com a biodância Foi muito bom Enquanto foi bom Eu poderia ser bom Mas assim Dionísio é muito difícil De entender Muito, muito difícil De entender o Dionísio Essa exaltação Da vida boa A morte Dionísio tem a questão Da videira Que morria Nascia de novo Mas pôr isso Na devida interpretação É uma coisa muito difícil Um grande conhecedor De Dionísio É o professor Daquela casa O Gabriel Tossato Um dia talvez A gente trabalha nisso daí A ideia de que hoje Não vivemos sem máquina De extração Perfeito Mas nunca vivemos sem máquina O termo sociedade Do espetáculo É novo Mas a necessidade Do dispersivo Do diversionismo É antiga Platão anotava isso Lá em Platão Mostrando Que o ponto de união De pseudo união Que é uma união Funcional Não há união Existencial Não há união existencial A sociedade É uma máquina É um bezerro de ouro Precisa oscilar Do bezerro de ouro Para as pessoas Terem um mínimo De funcionamento social Tá bom Um momento como esse Riquíssimo Nos mostra como estamos vazios Enquanto pessoa Enquanto sociedade Óbvio que não começou hoje Mas está muito Escancarado nos dias atuais Com as exposições A vida no Instagram Sem dúvida Sem dúvida As pessoas estão vazias Quase todo mundo Esfacelado Psicamente E quando alguém Está muito mal Psicamente Vai pedir ajuda Qual que é a ajuda Vai pro show Vai pro dia Ah você está sentindo mal Perfeito Vai lá no show Vai lá no espetáculo Porque você fica bem Nós estamos vivendo Um vixe de socialização Muito grande Precisamos socializar Nós somos sociais Mas a socialização É Está muito intensamente Viciante Viciado e viciante O cara está mal Porque a socialização Está ruim Ele vai pro caso Não Arruma um monte de amigo Socializa com um monte de gente Vai nas intensidades Sociais Que a gente vai ficar bem São os problemas mais comuns Os conselhos mais dados O problema mais imediato É a solução mais porta Que é frequentemente dado Reproduz o processo do show Viver a realidade Elimina a possibilidade do sonho Já dizia o poeta Sonhar é preciso É questão aqui paradoxal Nós temos que ter sonhos No sentido de ideais O cara quando ele está No show Quando ele está no espetáculo Ele está vivendo um sonho Só que não é um ideal Porque aquilo é um giro em falso Não é algo Ah eu tenho um sonho De montar um instituto De filosofia Eu tenho um sonho De montar um pomar Eu tenho um sonho De tal coisa acontecer Comigo para mim Por mim A partir de mim Então eu sonho algo Evocativamente E produzo uma coisa O espetáculo não produz nada Era o problema dele Se alguém agora quiser Produzir uma coisa Com a máquina Não serve mais Então assim Para eu fazer coisas concretas Eu tenho que ter sonhos Tenho que ter ideais Agora do contrário Agora do contrário Eu entro em sonhos Que são giros Em falso Acredito que em todas as eras Da sociedade do espetáculo Sim Sim Essa é a grande tese De Platão E é por isso Que por mais que eu tirei Elementos valiosos Do Debor Não dá para eu validá-lo Plenamente Ele faz muito A sacada dele Como consumo É o espetáculo O ato de consumir Ser espetacular Tá Dentro da sociedade de consumo Maravilhoso Explica muito bem Todos os processos de transferência Então Mas ele parte Ele tem uma proposta De engajamento político Ele parte Que é algo do capitalismo Ponto Não é de uma condição Social Humana De sempre Tá Mas assim Tá em todos os níveis E sem dúvida Vai sempre nos acompanhar O Eric Fromm Vai tratar isso Como Que é da onde eu tiro A abordagem Do ritorgia Ele vai falar Da tese de desamparo E sinucial Somos desamparados Essencialmente Só o amor nos responde O amor no sentido Você produz alguma coisa Amor produtivo Você está fazendo algo mesmo Concretamente Está perseguindo um ideal Uma meta tua É isso que eu vou fazer Então Esses dispersivos Eu estou forte Como é que você fica forte Para não entrar No sul do espetáculo Você tendo algo Para produzir E não falar Não, não vou participar Não, não vou participar Tudo bem Mas Você está fazendo Alguma coisa concreta Você tem uma força De vontade Com um projeto Não, eu não vou lá Porque ainda Preciso ler o histórico De ler o platão Preciso regar a minha árvore Não, eu tenho que cercar O chão do pomado E enunciar o que E etc É isso mesmo Quando você tem Um movimento De um comprometimento Ativo Com uma coisa Você consegue Escapar dos desvios Agora Se você não tem Uma avolição Determinada Um fluxo De vontade Já ordenado Alguma coisa Você é vítima Tirar do docinho Da criança A máquina chegou Era apenas Uma coisa E acabou Por ser divinizada Ou seja Foi explorada Por todos Menos por aquele Que é independente Isso é independente Mas independência Se confirma Tendo um senso De potência Já dirigido Concretamente É uma coisa E que deveria Ser sempre assim O padre Mostra o vargaridade Que encanta E muda as tradições Muda a sociedade Como nos dias de hoje Sem dúvida Isso aí Era perfeito Muito luxo dos céus Ah tá Cope Não é de copiar Cope How to handle Tá em inglês Cope É ajustar Beleza Tá How do you cope this Como é que você ajusta Isso perfeito No sentido Como você supera Como você elabora Como você lida Com isso O verbo lidar Talvez A contribuição do Daniel Muito bom Muito bom mesmo Almir tá saindo E se chamam Orgia de bacanal Por causa de baco É Baco também Devia ser um orgíaco E aí pegou A questão Mas os ritos orgíacos São registrados Qual os representantes Da orgia que tem hoje Socialmente aceitado Futebol Mais sutil Carnaval Um pouco mais intenso O funk O funk O pancadão O pancadão É o riturgico Manifestamento Por isso a situação Fernando Lisboa Caos Pessoas num estado alterado De consciência E se divertindo Foi nisso que pensei Mas não tenho conhecimento Só sobre o idioma O idioma O idioma é muito complexo Vou contar uma história Aqui pra vocês Há uns anos atrás Eu fui participar De um Um espetáculo Que meio Eu não sabia o que era Nessa época eu morava No Rio Grande do Sul E fui parar num lugar Chamado Festival Dionísio E não sei quando Na Serra Gaúcha Fui lá E fiquei lá Há alguns anos E lá eu conheci Uma das pessoas Mais inteligentes Que Uma pessoa que tem Outras perspectivas de vida Tem Outros gésios Mas eu respeito demais Um gêniozinho Dos grandes conhecedores De Empédocles E ele faz realizar Empédocles foi o pai Dos quatro elementos Me ensinou muito Aprendi muito com essa figura Muito, muito mesmo Outros valores de vida Mas assim Pessoa muito boa Caráter ética Enfim Me cantei Eu fui lá E expectei Um festival Dionísio Eram três vezes Festival Em que se simulava Um rito orgíaco E o fim Do festival Inclusive Era todo mundo Dançando Dentro de barricas de vinho Barricas gigantes De vinho E a gente ficava dançando E pisando em cima Das uvas Amassando as uvas Depois tinha o rito De carregar Essas barricas enormes Era mais de 100 pessoas Cada barrica tinha 20 pessoas Sei lá Era gigante E carregar aquilo E despejar Dentro da terra Como representando Um ciclo Dionísio O Dionísio nasce E morre várias vezes Por isso que ele é a vida Nessa época Eu vi o tamanho Que tinha de Dionísio Para tirar Os trabalhos Que tem Dionísio Pela vitalidade Como que põe isso em dia E eu inclusive Fiquei lá Alguns anos Eu fui morar lá Para vocês terem uma ideia Tipo na cidade Estudando sobre o fenômeno Da biodança O elemento do O festival de Dionísio Integra a biodança Na linha da vitalidade Você precisa da vida De Dionísio Que ele representa a vida Só que Então tem muito conteúdo Para tirar Tem um elemento mítico Um elemento psíquico Um elemento simbólico É gigantesco E sim Realmente Assim Um dia eu quero Ter tempo Para estudar de um elemento Seria o ciclo da vida Na natureza Sim O festival Começa em simulação Intrauterina E termina Pela dissolução Na natureza E etc Ele A concupiscência da carne Dos olhos e soberba Da vida Paralelo estão as orgias Consumos e bebedeiras Percebi no quanto A postura do vigário Uma exceção Lembrei do padre Brown Do Chesterton Sim O vigário foi uma exceção Comparativamente Ao que seria hoje Ele era uma exceção ali Você deve esperar De um vigário Que ele seja exceção sempre O vigário morreu Para o mundo A orgia É a dimensão mundana O espetáculo É ato do mundo Três perigos Carne Mundo E o demônio Ponto A mundanização Que a gente está vendo Aí hoje É generalizada Inclusive Para o clero Tá O clero está indo Fazer espetáculo Exato O clero está Não só Consentindo Está realizando Performando O espetáculo Ponto Aí Você vê o nível A que se chegou A sociedade De espetáculo Nas coisas Aí Você vê Como é que é a realidade Infelizmente Ela é real Enfim Contaço Contaço É um autor Como eu falei para vocês Estou conhecendo Agora Vou explorar Tem muita coisa boa Quero de registrar Aqui uma coisa Esse trabalho Aqui da série Educação pelos contos brasileiros Eu aprendo Demasiado Eu aprendo Demasiado E como eu tenho achado Pepitas de ouro Na nossa literatura Pepitas nos contos Nas narrativas curtas Não estou falando de romances Não estão E um dos quais Você tem grandes contribuições Muito obrigado Até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau